Luffy agora é um Yonkou, o mais alto nível de poder de um pirata, seja em força e infâmia. Ele já se testou contra a criatura mais forte do mundo, mas agora, mesmo 100 vezes mais forte do que há 2 anos atrás, ele se depara com uma das maiores forças da própria natureza. A luz e velocidade é poder. Kizaru finalmente revela seus movimentos e mais ainda, nos dá uma dica do poder real do Deus Sol. Quer saber tudo sobre Luffy vs Kizaru? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente ver. Que capítulo fez de One Piece, hein? Luffy vs Kizaru, alguns movimentos muito interessantes do Almirante, mas uma cena me chamou a atenção. Luffy engolindo a luz do Almirante. Sim, ele engoliu a luz do Almirante. Só que tem uma outra cena muito curiosa no mangá, que é de Imusama engolindo as chamas de sabo. Lembram lá na Reverie? Como que isso se conecta? Será que tem a ver com a energia que está emanando dos tambores da libertação do Luffy? Bom, tem muita coisa legal nesse vídeo, assiste até o final. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, é dispara a sua luz aí nesse botão de like pra dar a força pro vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece, 1093. Então vamos lá meus amigos, o capítulo começa com o Almirante Kizaru sendo girado por Luffy. A expressão do Kizaru permanece inalterada. Ele está muito calmo. Essa cara do Kizaru me quebra. Eu gosto que o Luffy decide arremessar também o cara mais rápido do mundo e que pode se mover como quiser por conta da luz. Então Luffy, da próxima vez que você jogar alguém no mar, certifique-se de mergulhar a sua mão gigante no oceano. Na sala de controle, Vegapunk decide ir para a fase Fabio com Atlas por dois motivos em particular. Um deles é salvar Bonnie e a outra é mudar a ordem dos pacifistas com o chip de autoridade. Tudo porque agora com as barreiras desligadas, os lasers dos pacifistas podem acabar derrubando todos os aliados. Atlas reforça que não há ninguém com o comando superior do que os Vegapunks na ilha. O que é legal porque a chegada de Saturno ainda é desconhecida por todos em Egghead que não sejam marinheiros. O controle dos pacifistas vai se tornar um verdadeiro cabo de guerra. Vegapunk liga para Frank e passa a localização de Bonnie. Sanji que estava no segundo andar para a partida decide voltar para ajudar ela. E aqui uma coisa muito interessante. Quando Vegapunk passa a localização da Bonnie, o Frank se espanta em como ela conseguiu ficar viva. Depois de ser chutada por Kizaru em direção a barreira do Domo. E nos spoilers iniciais acabou saindo que o Vegapunk se referiu a Bonnie como sendo uma criança. Só que na minha leitura aqui, lembrando que eu fiz esse review direto do original japonês porque ainda não tinha nem saído em inglês. A fala parece um pouquinho diferente. O Vegapunk dá uma bronca no Frank dizendo que ela estava com um adulto grande. E como ele mesmo assim deixou ela ser chutada. Bom, a interpretação acaba sendo a mesma. Afinal, ele chamar Frank de adulto nos confirma a teoria de que eu vinha trazendo para vocês aí. De que a Bonnie realmente é uma criança ainda. Vamos esperar a tradução oficial que sai sempre no domingo. Mas eu não creio que mude muito a interpretação em relação a Bonnie ser criança. Então acertamos mais essa por enquanto. Isso é legal galera porque explica muito da Bonnie. Porque ela chorou bastante em todas as suas aparições. De Marineford, a Reverie e agora em Egghead. De porque ela elogiou o Sanja como um bom cozinheiro e um homem muito forte. Tudo porque ela é uma criança. Mas que usa sua fruta para mudar sua aparência. Agora temos essa quase confirmação. Mas eu tenho uma dúvida não esclarecida ainda e gera uma teoria. Minha dúvida está sobre Bonnie se passando pela raia Coney lá na Reverie. Lembram? Será que a Bonnie pode ser um clone da filha original do Kuma? E ele e o Vegapunk usaram seu poder para implantar memórias nela? E é por isso que ela age mais perto dos 24 anos de idade com sua fruta? E não usa sua aparência verdadeira de 10 a 12 anos? Pode até ser por isso que o Kuma concordou em ser transformado em uma arma. Tudo para trazer sua filha de volta. E explicaria o porquê depois de Bonnie ver as memórias de Kuma. Ela não sente mais aquela raiva do Dr. Vegapunk. Talvez Bonnie original era Coney do Reino Sorbê. E falando sobre isso da idade da Bonnie. Acabei de ter uma ideia aqui muito legal. Que é sobre a raça do Kuma que não sabemos qual é. Mas eu me pergunto agora se essa raça talvez não tenha a ver com asas ou chamas nas costas. Assim como os Lunárias. Eu acho que a dica sobre qual a peculiaridade da raça do Kuma está aqui na fruta da Bonnie. Talvez o Kuma seja de uma raça que vive centenas de anos. Ele anda com uma bíblia. E no Livro Sagrado temos algumas figuras que viveram séculos. Como Matusalém que viveu por quase mil anos. Eu tirei isso do nada. Mas eu acho que acaba fazendo muito sentido pela temática de idade aqui ligando os dois. Bom, continuando. Temos uma divisão com Nami, Usopp e Edson permanecendo na sala de controle. Jim Ben está carregando todas as coisas que o Vegapunk pediu para a saída da ilha. Lilith está usando o Frank Shogu para carregar o Thousand Sunny para o mesmo lugar ao qual o Jinbe está se dirigindo. E mudamos para a fase Fabio onde a Bonnie está lutando contra marinheiros. O Sentomaru salvou a Bonnie quando ela estava caindo depois de colidir com a barreira. E diz para ela fugir dali. Vemos que ela transformou vários marinheiros em bebês, crianças e velhinhos com seu poder. E está em dúvida sobre ficar parada, escondida. Ou então fazer alguma coisa. Eu creio que a Bonnie vai acabar encontrando o robô ancestral. Que pode, quem sabe, ter a consciência do Kuma. Mas porque ela é agora a personagem mais livre para se mover em direção ao robô. Enquanto todos os outros estão ocupados. Em outro lado, vemos também Zoro vs Lut. As espadas de Zoro tem o que parecem chamas. É curioso isso, né? Em Wano contra o King também vimos esse mesmo efeito. Só que é muito diferente do que já vimos sobre Haki na série. Eu espero que o Oda se aprofunde um pouquinho mais sobre isso. Porque parecem os espíritos das espadas se manifestando quando utilizadas. Já Lut está usando sua forma desperta. O Zoro tira uma onda dizendo que com esse nível o Lut não vai conseguir lutar contra o capitão deles. Ao qual o Lut diz para Zoro que vale a pena matar o número 2 da tripulação do Yonkou. Bom, o fato do Zoro ser o número 2 já foi confirmado. Tanto por essa capa e também por um SBS. Onde o Oda refilou isso. Não é novidade. Mas o que eu acho engraçado é o Rob Lut que às 11h59 diz que não reconhece o chapéu de palha como Yonkou. E à meia noite vale a pena matar o número 2 da tripulação do Yonkou. Decide, né Lut? O legal dessa cena, galera, é que isso realmente mostra o quão longe o Luffy chegou. Como vimos antes, membros da pior geração ali no período do Timeskip decidiram se infiltrar no território da Big Mom. Mas nunca nem chegaram perto dela porque eram fracos e foram derrubados por seus doces generais. Exceto o Uroji que derrotou o Snack. Mas ainda assim nunca foi capaz de ver a mama desde que o Cracker o derrubou. A mesma coisa acontece com o Shanks quando o Kid foi desafiá-lo. Ele nem conheceu o Ruivo e foi derrubado por Ben Beckman. Isso mostra o quão forte é o Yonkou. E aqui temos uma situação semelhante onde Lut está lutando contra um dos comandantes de Luffy, que é o Zorão. E ele diz a Lut que com seu nível de força ele não vai conseguir lutar contra o seu capitão. O que significa que Zoro pode lidar com ele sozinho facilmente. É assim que o Yonkou deve ser. Forte. E Luffy não é exceção. E de volta a Luffy versus Kizaru. Luffy jogou o Almirante no mar e eu não consigo não rir com o Kizaru. Ele é muito tranquilo, ele tem braço cruzado enquanto diz que vai cair no mar. No entanto, Kizaru como era de se esperar, utiliza o golpe com o nome mais bonito da série e voa de volta. Como ele se dividiu em várias partículas de luz, em um piscar de olhos. Ele não só retorna para Egghead, mas cria vários clones de luz de si mesmo. Mostrando uma extensão aí da sua técnica Yasakane no Magatama que não conhecíamos. O Luffy até nos dá uma dica sobre a fruta Roro Roro de Perona, onde apenas um dos Kizarus pode ser real. Luffy usa o seu Gomu Gomu no Downstamp para destruir todos os clones do Almirante. Mas o verdadeiro Kizaru não está lá. Kizaru já retornou à sala de controle para matar o Vegapunk. Mas o Doutor já se foi utilizando o seu incrível Vegatank. Eu adoro como o Kizaru também sai do Luffy para esganar o Sop do nada. Mais uma parte interessante aqui, galera. Notaram o novo padrão dos golpes do Luffy? Gomu Gomu no Downwhip, Gomu Gomu no Downstamp. Contra o Luffy, ele usou o Downrocket. Esse é o novo sistema de nomes de ataques do Gear 5. Todos eles com Amanhecer na sua nomenclatura. O que já pode nos dar uma dica do golpe mais forte do Luffy. Se vimos o Hanuman, o Soco do Deus Macaco contra Kaido. Deve ter algo com Amanhecer de Nika certamente acontecendo mais no final. Lembrando que Luffy ainda não sabe que sua fruta tem outro nome. As cenas de Luffy no Gear 5 contra Kizaru são maravilhosas. Dá até para escutar os gritos do Luffy na sua cabeça a cada novo movimento do Almirante. Mas tem uma cena aqui que me chamou muito a atenção. Kizaru dispara um laser em direção ao Vegapunk. O Luffy entra na frente. Geralmente esses lasers perfuram o alvo com apenas um tiro. Mas o Luffy, bem, ele comeu a luz. Sim, tem a onomatopé aqui de chomp. Isso é um absurdo, né galera? Porque na sequência, por mais engraçada que a cena seja. Parece que ele está emitindo, refletindo luz de todo o seu corpo depois de absorver o laser. Como se o Luffy usasse aqui uma difração da luz. E por que eu achei isso daqui curioso? Porque talvez haja uma conexão mais importante. E os lasers estão induzindo ou ativando alguma habilidade ou poder desconhecido do Gear 5. Lembram daquela pergunta que nos fazemos? O que acontece se o Luffy lutar no sol? Ou então, a energia desconhecida? Talvez Luffy possa transformar essas coisas em energia e emitir com seus tambores da libertação. Está implícito que a fruta Nika tem algo a ver com a fonte de energia do reino antigo que o Vegapunk mencionou. Além do mais, olha que sacada legal. Os olhos do antigo robô de ferro se iluminaram depois que o Luffy cruzou a cúpula do domo de defesa, que é toda de lasers. Sendo atingido duas vezes. Poderiam ser apenas os tambores da libertação fazendo isto de alguma forma. E explica porque também não vimos o mesmo acontecer com o robô quando o Luffy estava no G5 contra a Luffy. Talvez ele possa converter luz, lasers em energia. Interessante a coincidência, né? O Luffy passa pelo domo que é feito de luz e então ativa os tambores da libertação e faz o robô funcionar. Aqui temos uma difração de luz. Legal, né? E pra fechar a bomba dessa cena, na minha humilde opinião, é que como o Luffy comeu a luz, Imu-Sama também comeu o fogo de sabo lá na Reverie. Olha que coisa curiosa. Ambos podem se transformar em gigantes e tem habilidades estranhas. Se Luffy é um deus, mas o seu D o transforma em um demônio, então Imu é o próprio diabo, mas seu status de dragão celestial faz dele um deus. Uma verdadeira inversão de papéis. E se o deus de One Piece é um deus dos desenhos animados, pelo menos em termos de habilidades e poderes, o diabo também deve ser o mesmo. Curioso esse paralelo aí dos dois devorando esses elementos. Bom, pra finalizar, o Vegatank chega com segurança à fase fábrio e o capítulo termina com o Atlas substituindo a ordem de Kizaru aos pacifistas. Mas no último painel, a cena muda e vemos o Gorosei Saturno olhando ameaçadoramente em direção a Egghead. Eu acho que os Gorosei devem ter frutas do patamar da divindade Deluxe. Podem ser as montarias divinas do hinduísmo ou qualquer outra, mas a ligação é mais sobre o Sol e os planetas. E eu espero que ele mostre mais para nós. E eu me pergunto também se o Vegapunk não construiu uma autoridade nessas unidades pacifistas e serafins para que Estela possa substituir até mesmo essa classificação do Dragão Celestial. Considerando que ele estava pesquisando o século perdido, um plano de contingência para algo tão perigoso deveria ser instalado. Já a luta de Luffy e Kizaru eu curti demais. É assim que eu sempre esperei que os Almirantes fossem em combate. Não exatamente tão poderosos quanto os Yonkous quando se trata de força bruta, mas muito mais inteligentes em batalha, como um soldado treinado deveria ser. Isso lhes dá uma chance bem realista de lutar contra os Yonkous em pé de igualdade, até mesmo uma chance de derrotá-los. O Kizaru não parece nem um pouco abalado por nada do que está acontecendo e até está exibindo um impressionante QI de batalha e se concentrando muito mais na sua missão real do que escolhendo apenas lutar contra Luffy. É fato que nenhum deles está dando tudo de si. Luffy também precisa proteger os seus amigos, enquanto a principal missão de Kizaru continua sendo capturar Vegapunk. E vendo mais da Kizaru lutando, eu agora consigo visualizar um pouquinho uma comparação mais realista contra os Yonkous. Pensem na luta de Luffy contra Kaido. Luffy vs Kaido era pura força e durabilidade. Luffy vs Kizaru é sobre velocidade. De forma simples, Luffy vs Kaido era sobre correr uma maratona. Luffy vs Kizaru é sobre correr os 100 metros. Uma luta entre Kaido e Kizaru eu acho que acabaria 0x0 porque o almirante não pode matar Kaido devido a sua incrível resistência e Kaido não conseguiria matar Kizaru devido a sua incrível velocidade. Espero que Oda mostre cada vez mais dos almirantes e que Luffy possa também evoluir e mostrar o golpe supremo que vem junto do amanhecer do mundo. Muito legal esse capítulo, né? Essa cena do Luffy soltando as luzes pode ser só uma cena engraçada? Pode, mas essa coincidência acabou sendo um pouquinho estranha, né? Assim que ele passa pelo Domo duas vezes, os tambores tocam e o robô desperta. Por que não aconteceu antes com o Rob Luch? Era apenas por conta do tamanho do gigante? Ou porque o Luffy absorveu a energia do Domo e transformou isso nos ritmos dos tambores fazendo o robô funcionar? Ele comeu a luz e Musama também comeu as chamas do sabo. Não dá pra descartar nada disso. E Bonnie, sim, parece que é realmente uma criança. Pode ser um clone, pode ser a própria Konei, a rainha do reino Sorbê e a raça misteriosa do Kuma continua em aberto. Tem alguma teoria? Faz seu review, deixa aqui nos comentários se gostou desse vídeo faz o que. Deixa o like pra eu saber que você gostou. Até a próxima, valeu por assistir. Fui. Amém.